O Tribunal do Júri da Comarca de Ipanema considerou uma viúva como inocente. O Lucas vai trazer esse caso aqui, inocente, no assassinato do empresário Odil Valentino Júnior. O crime foi registrado em 2022, enquanto a vítima dormia com a mulher e os dois filhos de 10 e 7 anos. Ô Lucas, o caso repercute, teve evolução, você vai contar detalhes pra gente aqui. Boa tarde, por favor. Isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você, pra quem assiste o Balanço Geral. A decisão do julgamento foi proferida nesta quarta-feira, na noite desta quarta-feira, depois de todo um dia de julgamento, em que inocentou a viúva do empresário Odil. O crime aconteceu em dezembro de 2022 e a gente vai relembrar ele agora. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 2022, Odil Valentino, um homem de 46 anos, foi assassinado com golpes de um instrumento cortante dentro da casa dele, enquanto que ele dormia com a esposa e com os filhos de 10 e 17 anos. A esposa da vítima disse ter sido acordada por um homem desconhecido, no momento que ele colocou algo na boca e no nariz dela e ela teria ficado desacordada. Ela perdeu a consciência ali e foi levada para um outro local. Depois que ela recobrou a consciência, ela acordou dentro do quarto dos filhos, que estava trancado pelo lado de fora, e com a chegada dos familiares, ela pôde encontrar ali o marido caído no chão, entre a porta do quarto e também a cama. Ele já estava sem vida. Em abril do ano passado, as investigações da Polícia Civil resultaram com a prisão preventiva da viúva, desta mulher, e também de um amante, do amante dela. O julgamento dos dois foi desmembrado e foi nesta quarta-feira que a mulher foi julgada e considerada inocente pelo Tribunal do Júri. Eu volto com você, Nico. É por isso que tem o julgamento, né, Lucas? E apesar disso, tem outras instâncias, né? É exatamente a outra instância que define aí um resultado final, né? Por isso que tem o Tribunal do Júri, que é formado por cidadãos, representantes daquela comunidade. A decisão é descolegiado, né? Formado por sete pessoas ali que vão julgar. E aí, se o Ministério Público não sentir contemplado com isso, ele vai recorrer. Assim como a defesa também pode recorrer. Não é a gente que condena ninguém, né, Lucas? Nem antes e muito menos depois, né? Nem condena nem absolve. A gente dá a notícia, né? Obrigado, viu, Lucas?